Sonho do Medo 4, versão brasileira, estágio House, em Grécia. Irmã, você pode não me ver, mas se fosse pra fazer um desejo, qual desejo seria? Eu desejo ser um fantasma. Ser um fantasma? Então fale duas vezes, eu quero ser um fantasma, em voz alta. Eu quero ser um fantasma, eu quero ser um fantasma. Filmando coisas sem nada a ver. É bem interessante. É, quem tá falando? Eu sou o cara dos desejos. Você gostaria de realizar algum desejo? Ai, que piada. Se fosse pra realizar algum desejo, eu queria filmar um fantasma. Vou filmar um fantasma. Desejo realizado, meu parceiro. O que ele tá falando? Pra saber, eu não quero saber. Eu quero mesmo, hein? Entregou a casa abandonada. É, aqui ó. Chegamos já. Por aqui? É, nessa porta aí. Opa. Opa. É um boneco. É um boneco.